Por favor, gente, é um apelo que eu peço a vocês, não deixem seus dentes queridos ir para aquele hospital, não deixem que esteja descrito para o estado de campanha de maratona, porque pode ser que não volte. Deixa eu ver, o pote está sendo desprezado da urina, me mostra, quem está o pote de detergente? O grito do paciente está tenta. Um suco, um biscoito de maiseno. Aí o senhor está até agora sem comer. O CPI tinha um drip de vazios, não tinha medicamento, e aí começou eu e um outro profissional chamando, né, gritando ele para vir nos ajudar, e ele fez, ah, está caindo, já está baixa a saturação, deixa aí, deixa aí. E eu fiquei muito revoltada e falei, eu estudei para ela salvar vidas, eu não estudei para deixar ninguém morrer, não. Então, o médico orientou... Então, o médico orientou... A deixar o paciente parar. A deixar o paciente morrer. A deixar o paciente... Mais uma ala de CPI fechada, tudo não tem aparelhos. Olha quantos leitos desperdiçados e tanta gente precisando de uma vaca. Óbito... Como mãe, como filha e como profissional da área da saúde, eu não indicaria ninguém que deixasse o seu ente querido ser transferido para esse hospital. Qual hospital? Qual hospital? A campanha do Maratona. Fala galera, deputado estadual Filipe Pobel. Estou aqui recebendo em nosso escritório uma pessoa que trabalha em um hospital de campanha do estado do Rio de Janeiro. E o que ela vem trazer de denúncia é algo estarrecedor, desumano, que deixa a gente perplexo que a ganância está tirando vidas no estado do Rio de Janeiro. Se vocês acham que já viram de tudo nas nossas denúncias do hospital de campanha, assista até o final que vocês vão se surpreender ainda mais. Quando que você começou a trabalhar e qual foi a empresa que te contratou? Quando eu comecei a trabalhar foi no dia 10, naquela bagunça que fizeram no Maracanã. Aglomeraram todo mundo no Maracanãzinho, colocaram para assistir uns vídeos. E ao término dos vídeos, eles falaram que a gente iria começar a trabalhar, que algumas pessoas já estavam escaladas para começar o plantão de 7 horas. E ficou aquele... Vocês assistiram esse vídeo no dia da inauguração do hospital? Gente, nós assistimos o vídeo no dia da inauguração. Eles disseram inicialmente que teriam treinamento, pois contrataram pessoas que não tinham experiência. E o treinamento que a gente teve foi assistir uns vídeos no Maracanã. Porque tenho a convicção de que quem está lá é filho de alguém, é pai de alguém. E poderia ser da minha família, poderia ser da sua. Então, assim, a tristeza é muito grande. As condições de trabalho? Mas super precárias. Primeiro dia não tinha face shield, não tinha óculos. Aí mandaram aguardar que ia chegar. Aí mandaram a gente atrás de máscara, alguns se recusaram, ficaram na escola. Em outras instituições, cada e outra também, atualmente. E, assim, o protocolo que a gente tem é que a gente troque o capote. Pois nem todo paciente que a gente recebe na unidade, ele está positivado. Às vezes ele está indo a estreio. Então, a gente usando o mesmo capote, entrando em um leito e entrando em outro, a gente pode acabar contaminando quem não tinha nada. Irregularidade? Não tem medicamento. Falta alguns EPIs. Roupas especiais, como as que cobrem, que é tipo um macacão que vai da cabeça aos pés, não fornecem para todo mundo, só para algumas pessoas que realmente batem o pé. Ou para os maqueiros, sendo que quem tem contato realmente, diretamente com o paciente, somos nós. Muito leito fechado, porque falta respirador, não tem respirador para todo mundo. Monitores, não tem monitores para todo mundo. Eu assumi... E como que os responsáveis pelo hospital de campanha, orientam os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, pela escassez dos EPIs? Qual o responsável, deputado? Porque a gente entra, assume plantão, e não sabe quem é responsável, quem deixa de ser. É uma bagunça. É uma bagunça. Se você quiser... Estão vivendo... Estão vivendo condições subhumanas em relação ao tratamento que o hospital não dá ao paciente. Como mãe, como filha, e como profissional da área da saúde, eu não indicaria ninguém que deixasse o seu ente querido ser transferido para esse hospital. Qual hospital? O hospital de campanha do Maracanã. Eles estão primando, deputado, para você ter noção, um pote de detergente cortado. Porque são pacientes acamados, deveriam ter um patinho. Quando você fala da falta de proteção adequada para os profissionais da saúde, você então está afirmando que os profissionais da saúde correm um grande risco de se contaminarem. Sem dúvidas. Então, eu tive uma discussão com o médico, creio eu que é recém-formado, onde a saturação do paciente estava caindo muito, ele estava parando, e ficou eu e um outro profissional chamando, gritando ele para vir nos ajudar, e ele fez, ah, está caindo, já está baixa a saturação, deixa aí, deixa aí. E eu fiquei muito revoltada, e falei, eu estudei para ela salvar a vida, mas eu não estudei para deixar ninguém morrer, não. Então, o médico orientou a deixar o paciente morrer. A deixar o paciente morrer. Então, para cá, assim, até de pedir uma pausa, é difícil lembrar desse momento triste, é difícil, é difícil, é assim, ele deveria por obrigação ter uma cortina, até mesmo por contaminação. Nem se colheita uma cortina e fechar. É, você fechar o box, né, e quando ocorrem esses casos de óbito, você não pode fazer um pacote na frente de todo mundo, isso é antiético. Você aconselharia a alguém deixar um ente querido, um amigo, ser internado nesse hospital de campanha do Maracanã? Jamais. Ali é desumano. Jamais. Ela ficou até emocionada, pessoal. Então, nós estamos menos da metade da capacidade do hospital do Maracanã ocupado e já está esse caos. Se tivesse os 200 leitos ocupados... ...os hábitos que nós teríamos. Não há respiradores, não há monitores, não há medicamentos para isso tudo, pois teve planta para acordar engajado com o tubo na garganta. Por falta desses medicamentos que você relatou aqui agora? Por falta de imbrazolam, proporfol, centanil... Desumano, né? É triste, é desumano, é devastador. Então, podemos afirmar hoje que os responsáveis, ou melhor, que os irresponsáveis estão cometendo uma chacina no estado do Rio de Janeiro? Sem dúvidas. Estou lá com o tubo mal posicionado, paciente sangrando, nariz a céu aberto e... línguas decruzadas, porque... profissional não tem capacidade, alguns não têm especialização em CTI para o sentimento de revolta, é de tristeza. Foi por isso que eu procurei vocês, vou procurar... apelhando o que eu peço a vocês, não deixe de ser gente querido ir para aquele hospital, não deixe de ser gente querido para o estado de São Paulo e do Maracanã, porque pode ser que não volte. Se não avisa... e fico me perguntando, como é que um governante, como é que um presidente de uma empresa, essa empresa IAVAS, não tem sentimento, não tem amor ao próximo, brincando com a vida do ser humano, a ganância do homem, do homem não, do vagabundo sobrepondo a vida da população. Triste. Hoje eu enxergo que eu não estou preocupado em salvar vidas. Pelo que eu venho encontrando nos hospitais de campanha, a preocupação deles é roubar, é dinheiro, é dinheiro. E quando eu roubo o dinheiro da saúde, eu estou roubando vidas. Estão tirando o direito das pessoas. Estão tirando o direito das pessoas. Você imagina você assumir um plantão e um paciente te pedir para comprar um anjo porque ele está com fome. Triste demais. Se eu não tenho lugar nessa situação, eu vou continuar denunciando. Eu não aceito um hospital sem salvar vidas. O hospital é para salvar vidas. Estaremos encaminhando todas as denúncias ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual para que os responsáveis sejam punidos e presos pela carnificina que eles estão cometendo no Estado. Compartilhem ao máximo esse vídeo. Compartilhem. Compartilhem porque o poder é mano do povo. E através da pressão popular nós vamos sim conseguir punir, conseguir fazer justiça contra esses vagabundos que estão ceifando vidas no Estado do Rio de Janeiro. de novo. Estão me tornando no Estado do Rio de Janeiro. Estão me tornando no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado.